A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente, na conquista dos valores espirituais que nos levarão à mesa da felicidade. Aqui estamos, o nosso pequeno grupo de companheiros para o estudo do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos encerrar o Círculo das Perguntas. Vamos estudar as perguntas 1018 e 1019. Para isso, temos aqui conosco o Astênio. Cada dia é uma página nova no Livro da Nossa Vida. E temos também a minha musa dos olhos de safira, a Angélica Lopes. Um prazer estarmos aqui hoje de novo, e que o estudo seja sempre a ferramenta que vai conduzir o nosso progresso. Então, começando o estudo de hoje, eu formulo para o Astênio a primeira pergunta. Sim. Em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. É, então mais uma vez, chegando no finalzinho do livro, Kardec achou que ainda precisava perguntar aos Espíritos, e a gente nota que nós estamos no Livro dos Espíritos, e Kardec, que sempre deu um valor enorme às consequências morais da filosofia espírita, ou da ciência espírita, ele deixa para a penúltima pergunta do livro, uma pergunta de cunho moral, né? Voltado, mas seria muito apropriado que ele estivesse sendo tratado, e está efetivamente sendo desenvolvido, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas ele fala, em que sentido, como se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Porque, obviamente, que nós somos levados a compreender tudo, como se tudo fosse igual àquilo que nós conhecemos. Quando nós falamos de reinos na Terra, nós pensamos num determinado espaço físico, num determinado terreno, em que tem ali um soberano. E aí, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, como nós devemos entender isso? Isso é muito mais importante do que a gente apressadamente possa imaginar. Porque, até para nós espíritas, que temos a informação de que Jesus é o governador espiritual do planeta, foi designado pelo Supremo Criador do Universo, para responder por este orbe planetário, como, então, obviamente, que quase toda a humanidade não sabe desse papel do Cristo, mas nós sabemos. Então, para nós, exatamente, é que não faria muito sentido essa afirmativa de Jesus, que o reino dele não é deste mundo, quando nós sabemos que este mundo é, entre aspas, dele. Sabemos, inclusive, que este mundo foi criado sob a administração dele. Quase como se este mundo foi criado por ele, pelo Cristo. E ele diz, então, que meu reino não é deste mundo? Perceberam como, para nós, espíritas, entender o que o Cristo quis dizer com isso faz mais sentido do que até para outro que não seja espírita? E aí os espíritos trazem uma resposta relativamente curta, em que eles nos dizem o seguinte, respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Então, mais uma vez, alegoria. Então, não apenas os espíritos, às vezes, trazem respostas utilizando recursos alegóricos, figurados, como o Cristo também dava respostas, informações, muitas das vezes, em sentido figurado, para ser, mais tarde, descoberto o sentido daquilo. Então, respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina, que o Cristo só reina sobre corações puros e desinteressados. Então, naquela alegoria, para ele reinar, efetivamente, é preciso que a vontade dele se faça, que os ensinos dele sejam efetivamente respeitados, cumpridos, que os comportamentos estejam inspirados por ele. se o Cristo nos ensina uma coisa e nós fazemos outra coisa, se nós não nos preocupamos com aquilo que o Cristo nos ensinou. No momento de tomarmos as nossas decisões nas mais diversas situações nas quais nós nos encontramos, nos nossos relacionamentos com as mais diversas pessoas, a começar da família, como é que poderíamos afirmar que o Cristo reina onde nós estamos? O Cristo está longe de onde nós estamos se nós não estamos levando a sério os ensinos dele. Então, eu queria dizer que só reina sobre corações puros e desinteressados. Ele está onde, quando essa palavra onde, ela lembra espaço, espaço físico, ele está onde quer que domine o amor do bem. Então, ele pode, no mesmo espaço físico, o reino dele pode se valer, existir em relação a uma pessoa e naquele mesmo espaço físico, o reino dele não está presente em outra pessoa. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. é interessante porque eles colocam que o problema do reino de Jesus não ser deste mundo não é Jesus não estar no mundo, e sim os homens não estarem com Jesus. Então, na medida em que nós não estamos com Jesus, o reino dele não está ainda implantado em nós. Em consequência, a expansão do nosso astênio, corolário da pergunta anterior, o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na terra angélica? Uma pergunta de esperança, né? Ele está assim, esperançoso. Gente, se tudo depende do homem, né? Como é que vai ser? Será que um dia o reino de Jesus vai se fazer presente na terra? Então, vamos lá o que nos dizem os espíritos. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque, então, farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, em que poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e ao mesmo tempo pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. não percebeis nessa exclusão de espíritos da terra transformada a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições trazendo em si o germe das suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva a alegoria não menos sublime do pecado original? considerado desse ponto de vista o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem que assim só é responsável por si mesmo pelos seus próprios erros e não pelas faltas de seus pais todos vós homens de fé e de boa vontade trabalhai pois com zelo e coragem na grande obra da regeneração porque lhe escolhereis sendo duplicado o grão que houver dissemeado ai dos que fecham os olhos à luz pois preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias pois sofrerão muito mais privações do que os gozos de que desfrutaram ai sobretudo dos egoístas não encontrarão ninguém que os ajudem a carregar o fardo de suas misérias resposta de São Luís e aqui cabe uma grande reflexão que nós vamos ver a seguir né exatamente vamos agora ouvir a nossa vinheta e depois vamos discutir nós três a respeito disso você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista voltando aqui ao texto de São Luís que realmente é bastante profundo porque ele pega todos os conceitos de diversos diversas estruturas religiosas inclusive até é interessante observar o seguinte no texto do Gênesis por exemplo do Velho Testamento há diversos textos que vêm de outras culturas os estudiosos da Bíblia que estudam digamos assim dentro do ponto de vista histórico observam por exemplo a história do dilúvio universal que na verdade não foi um dilúvio universal né eu acho que todas as experiências elas são agregadas isso falando só dentro do ponto de vista intelectual se a gente parar em raciocinar em termos assim de questões de moralidade espiritualidade a coisa é puxada é porque o tempero né ela está pautada em cima do egoísmo ou seja de um ser central que é gerador de todas as ações e do orgulho onde ele se julga esse ser onipotente se julga o principal quando nós quebrarmos isso e passarmos a ter um olhar mais humano e mais complementar em relação aos nossos semelhantes encontrando neles a nossa própria experiência existência está ali a gente os nossos sentimentos os nossos sofrimentos refletem no ser no nosso semelhante então quando a gente começar a desenvolver essa essa como é que se diz generosidade né esse olhar benevolente para com o nosso próximo aí a coisa começa a mudar dentro de nós e aí começa a se fazer né presente o reino tão esperado o reino de amor o reino de de Deus o reino de Jesus aqui na terra sim então o reino de Deus está em voz né oi na tua que Jesus dizia que o reino de Deus está em voz exatamente deixa eu fazer um comentário sobre essa pergunta sobre a própria pergunta né que fala assim o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na terra a gente nota a sabedoria do Kardec porque ele não pergunta se o reinado do bem será implantado porque será implantado depende da iniciativa de alguém né e quando ele fala implantar-se é pela pelo desenrolar natural esse próprio reino se implanta né o reino do bem poderá implantar-se algum dia na terra é e aí os espíritos os espíritos o que no caso aqui não foram os espíritos né foi o espírito São Luís ele fala o bem reinará na terra quando então ele fala assim bom que reinará na terra reinará mas depende de uma série de fatores né e não é tempo né são são outras coisas que não tempo quando ele fala quando pode ser hoje né então o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons os bons espíritos predominarem então existirão ainda espíritos não bons e já o reino do céu estará na terra implantado na terra só que é preciso que os bons sejam a maioria só que os bons então não podem ficar imitando a minoria porque o que acontece ainda hoje é que muitos dos que já poderiam ser bons ainda se permitem cometer deslizes que são próprios dos que não se tornaram bons ainda então entre os espíritos que vêm habitar os bons predominarem porque então farão que aí reinem esses espíritos bons que vêm habitar a terra farão que aí reinem o amor e a justiça fonte do bem e da felicidade então o que faz o mundo ser feliz é o bem estar espalhado por toda parte e graças a Deus nós estamos vendo o bem se espalhando cada vez mais no nosso planeta e como resultado natural do bem surge a felicidade para todos para todos os seres ou para a maioria dos seres é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrai atrairá para a terra os espíritos bons porque os espíritos habitam o espaço universal agora a gente vê que é a responsabilidade do homem do encarnado porque essa expressão o homem está se referindo ao mundo físico então para que o novo planeta seja melhor o mundo físico os habitantes do mundo físico tem uma grande responsabilidade Kardec ele coloca espírito com E maiúsculo referindo-se aos desencarnados quando ele fala o homem ele está se referindo ao encarnado então é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons de qualquer mundo de qualquer local do universo e dela da terra afastará os maus estes porém os espíritos maus inferiores só a deixarão quando o homem mais uma vez o encarnado tiver banido daí o orgulho e o egoísmo então a nossa primeira tarefa é verificar se nós somos ainda criaturas orgulhosas e criaturas egoístas se nós pensamos primeiro em nós para depois pensarmos no outro se nós ainda valorizamos muito aquilo que nós temos ou os nossos títulos etc e desprezamos o outro então só nesse primeiro parágrafo nós já aprendemos um monte de coisas a questão também dessa de atrairá para a terra os espíritos do bem se a gente for fazer uma analogia e como eu já coloquei aqui que a gente aprende por experiência e por história se a gente for fazer uma analogia um grupo de alunos na sala de aula o professor está dando a aula mas um grupo está fazendo bagunça está desatento está desordenado e um outro alguns outros elementos estão se esforçando para prestar atenção e para tentar entender tudo que o professor está passando o que acontece com o professor ele percebe pelo esforço de cada um aquele que tem realmente o interesse no aprendizado e se lhe se lhe dedica atenção ele busca aquela pessoa e ele vai lá e dá atenção assim são os espíritos superiores em relação a nós quando eles percebem o nosso esforço no nosso aprimoramento entende e eles veem nosso auxílio nos encorajar e nos orientar no melhor caminho em seguir e há uma uma defasagem entre o aprendizado intelectual até como você já colocou João e o amadurecimento emocional então às vezes para a gente ser aceito no nosso grupo social a gente precisa adotar certos comportamentos que estão sendo padrão padrão e isso às vezes nos agride porque já não é mais do nosso foco de interesse aquele tipo de comportamento mas entre ficar só isolado e fazer parte de um grupo de repente a gente faz opções desagradáveis opções não muito saudáveis mas não ficamos sem assistência e eles vêm em nosso socorro e vêm trazer para a gente a sabedoria eu posso querer destacar rapidamente é que ele fala mais à frente aqui um pouco ele fala assim ela ele está se referindo à transformação da terra que ele diz que já se aproxima e tal ele fala assim ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na terra uma geração nova e lá no livro a gênese trata dessa geração nova e nós estamos vendo aí essa geração nova muitas vezes na nossa família os nossos netos surgindo com valores totalmente diferentes no segundo parágrafo aqui não te cortando ele fala que essa transformação está sendo acelerada porque nós estamos com essa possibilidade e a gente está recebendo esse socorro esse texto foi grafado em 1857 olha só hoje nós estamos vendo essa mudança com mais mais 150 anos depois existe uma coisa que eu estava pensando aqui o grande fato é o seguinte o Záudas sempre disse que ser espírita não é simplesmente para quem quer é para quem aguenta e ao mesmo tempo eu li recentemente me foi passado pelo WhatsApp uma historinha um dos lindos casos do Chico Xavier dizendo que ele estava fazendo psicografias diversas e um homem que tinha recebido um homem de ter uma mensagem psicográfica manifestou uma insatisfação total com o texto não somente com o texto como também com o fato do Chico tá ter escrito aquilo ali que o incomodou porque ele tinha vindo na busca de um determinado tipo de resposta e o encontrou o Chico quis se desculpar com ele emana por isso disso não ele tá indo embora desde que ele vá porque ele tá perdido nos próprios nossos filhos não vale a pena ele vai ter que aprender com a própria experiência então nós estamos aprendendo com a nossa própria experiência então é isso que faz o sentido esse texto todo de São Luís me faz lembrar me fez lembrar de um texto que eu recebi recentemente diz assim me lembrei que não sou branca, negra, amarela ou vermelha sou uma cidadã do universo no momento estagiando como ser humano na escola terrestre que não sou homem ou mulher nem alta ou baixa sou uma consciência oriunda do plano extrafísico uma senteira vital do todo que está em tudo que tem a cor da luz pois vindo lá das estrelas sei que o meu tempo aqui na Terra é valioso para a minha evolução que não há nenhuma religião acima da verdade que o divino pode se manifestar em miríades de formas diferentes que só se escuta a música das esferas com o coração que nada pode nos separar do amor maior que o verbo na existência que a espiritualidade não é um lugar ou grupo ou doutrina na verdade é um estado de consciência do ser que tudo aquilo que eu penso e sinto se reflete na minha aura que minhas energias me revelam por inteiro logo preciso crescer muito para melhorar a luz em mim que não sou o centro do universo e que sem a luz eu não sou nada sem amor meu coração fica seco e sem a espiritualidade no meu viver perde o sentido que os dias espirituais não são minhas babás extrafísicas eles são meus amigos de fé e trabalho e sem eles eu estaria frita que ninguém sabe tudo e que conhecimento não é sabedoria todos nós somos professores e alunos uns dos outros dever é muito mais é também pensar sentir e viajar de estrela em estrela sempre aprendendo que eu sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma que todos somos um hoje eu me lembrei que sem amor ninguém o segue isso aí assinatura de Surya Sirius eu recebi de uma amiga minha e achei muito pertinente para o nosso trabalho vamos refletir a respeito disso encerrando o estudo das perguntas do nosso livro dos espíritos vamos recomeçar daqui a algum tempo depois que terminar as conclusões vamos refletir que papai do céu nos guarde e abençoe hoje e guarde para todos sempre que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão a verdadeira felicidade graças a Deus você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio rio de janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Marta Batista e Antônio de Pado Barbosa boa noite amigos ouvintes boa noite Antônio boa noite Sérgio nós estamos juntos em mais um luz na penumbra que chega aos seus lares de segunda a sexta-feira para estudar de forma metódica as obras da codificação kardesciana e agora na segunda parte do programa vamos dar prosseguimento ao estudo do evangelho segundo o espiritismo que já está na introdução nós estamos recomeçando o estudo do evangelho e estamos na introdução no item 4 que trata de Sócrates e Patão a sua doutrina como precursores da ideia cristã e do espiritismo estamos aqui nesta noite eu e Antônio de Pado para dar prosseguimento ao estudo e como nós falávamos sobre as ideias de Sócrates e Platão como sendo a base da semelhança como precursores que foram da ideia cristã e a semelhança muito profunda com as ideias da doutrina espírita então hoje vamos começar o resumo propriamente da doutrina de Sócrates e Platão no qual Kardec coloca itens como sendo itens dessa doutrina de Sócrates e de Platão e depois faz a correlação com a doutrina espírita mostrando pra nós a intrínseca correlação entre ambas então vamos lá Antônio o primeiro item diz assim o homem é uma alma encarnada antes da sua encarnação ela existia unida aos tipos primordiais as ideias da verdade do bem e do belo encarnando separou-se deles e lembrando-se do seu passado ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar então é interessante quando ele traz essa ideia um ponto doutrinário de Sócrates e Platão e a gente vê que vários pontos correlatos à doutrina espírita já começando sobre a ideia de homem como alma reencarnada ou encarnada isso era uma extrema novidade pra época porque aquelas religiões da época na Grécia aquela mitologia toda não tratava as pessoas como tendo uma alma as pessoas eram as pessoas nasceu viveu morreu acabou não existia essa ideia a coisa em tese era como se materialista porque não tinha ideia de ter uma alma existiam espíritos eles acreditavam chamavam de daimon ou outro nome qualquer mas não queria dizer que eram de pessoas que já tinham vivido a vida de encarnado então essa ideia de Sócrates realmente é uma ideia diferente e vem ao encontro do que o Cristo e o próprio judaísmo também e depois com a doutrina espírita que o homem é um ser vamos dizer assim dual ele é uma alma encarnada é como dizer Colano Pires interexistente interexistente interessante muito interessante né e aí o que vem aqui a doutrina espírita dizer Kardec nos diz não se pode explicar mais claramente a diferença entre a independência entre o princípio inteligente ou seja a alma e o princípio material isto é o corpo quer dizer foi é perfeito né a ideia de alma encarnada como sendo a representação do homem né mostrando essa interexistência né ou essa dupla existência que se se tocam constantemente e ele diz além disso é a doutrina da pré existência da alma da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo como você falou né como era não era corrente essa ideia né então ele traz uma novidade né apresenta uma novidade e a gente vai começando a entender porque que ele incomodou tanto né porque todos esses que trouxeram né essa verdade e que foram fiéis a defesa dessa verdade com certeza é ficaram ou ficaram à deriva ou foram executados né no caso Sócrates foi devidamente executado né e ele segue dizendo uma vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual ela aspira da sua sobrevivência ao corpo da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte é enfim o germe da doutrina dos anjos decaídos então é interessante porque é é a única diferença né que nós vamos estabelecer entre a nossa doutrina espírita né mas ela toca a certos é a certos segmentos do cristianismo é porque o Sócrates como filósofo daquela época é buscava sempre o belo e o bom sim a ideia eles tinham conceito que mesmo em vida mesmo que não eram socráticos a sociedade grega buscava através das artes e tudo mais o belo e o bom então ele na ideia dele ele imaginou tudo bem o homem encarnado ele tem uma alma pré-existente a ele e uma alma pós-existente a ele agora esta alma tem que ser a encarnação do bom e do belo porque ela vem do Deus que ele depois ia mostrar tentar mostrar que é o Deus único então esse Deus único que se produziu tem que ser algo belo e bom então ele foi para esse caminho do anjo caído porque imagina não em princípio a alma é boa e bela quando ela está no corpo é que ela pode vir a se corromper que a ideia é mais ou menos parecida com a do anjo caído nós sabemos que não é bem assim claro que a ideia do Sócrates não era 100% perfeita correta e o Cristo mais tarde veio o Espiritismo para tornar essa história decodificada mas a base é a mesma ou seja o homem tem uma pré-existência a sua vida de encarnado e depois tem uma pós-existência com a possibilidade de voltar outra vez que ele diz aqui isso quer dizer excetuando essa questão do Espírito que atinge o grau de angelitude e depois decai que aí é um contrário a ideia de progresso que a doutrina espírita traz por isso que a gente deve ficar bastante atento àqueles que pregam doutrinas diferentes que vem justamente em contraponto a gente já tem um dos programas alguns programas atrás eu e Antônio falávamos sobre isso de que existem alguns espíritas que se dizem contrários à ideia de progresso que a doutrina traz o que isso realmente configura que essas pessoas por mais que elas tenham amor à doutrina elas não são espíritas propriamente dito porque se você discorda de um ponto desse que é um princípio básico é basilar na doutrina claro que vai ser não só contraria o espiritismo como contraria até a natureza como um todo porque o próprio Darwin demonstrou isso que a evolução das espécies não tem involução das espécies a evolução toda espécie evolui o homem tem que evoluir também e não existe nenhuma tese em nenhum lugar nenhuma academia que diga que haja uma involução de qualquer espécie então a pessoa que aceita esse tipo de informação ela está incalta porque ela não está parando para pensar um pouco meu Deus do céu eu não posso aceitar se o homem se uma barata se uma perereca se uma rã evolui como é que um espírito criado por Deus não vai evoluir também como é que ele pode evoluir isso depois dele atingir um estágio então quando é que nós vamos realmente absorver o conhecimento total quando? nunca porque se há sempre uma possibilidade de você atingir um estado de angelitude mas depois por algum motivo entendeu? você despencar quer dizer então você não aprendeu quer dizer você perdeu não existe ninguém perde nada então você não era tão anjo assim se você ainda mantinha em você aquele germe da inveja porque você ainda não tinha chegado ao estado ou estágio de angelitude você apenas estabilizou naquele parte da máxia estacionou exatamente é isso aí que eu digo as pessoas são incautas às vezes elas não querem ter o trabalho de fazer uma pesquisa de outras fontes de informação não precisa nem ser religiosa ou doutrinária ou espiritual outras fontes que vão corroborar aquilo que o espiritismo está dizendo é verdade e agora você vê essa ideia de Sócrates eram justamente as bases do racionalismo idealista que depois Platão desenvolveu mais tarde na teoria das ideias que a gente tem ali o mito da caverna como a representação de tudo isso mas essa teoria dele foi justamente a pedra de toque equivocada que trouxe no caso da doutrina veio justamente confrontar e hoje ainda incomoda muita gente incomoda agora é é difícil a gente entender porque que hoje já no século 21 pessoas com tanto conhecimento pessoas com um nível considerável de conhecimento graduadas pós-graduadas ainda estejam com esse tipo de ideias confrontando todas as informações científicas que nós temos hoje com maior facilidade ao passo que lá atrás numa época dessa 470 a.C. realmente era o momento embora fosse um grande sábio mas era uma época diferente onde a ciência ainda não havia aparecido e se exteriorizado agora no século 21 fica aí uma pergunta para nós por que que não há ainda esse nível mais profundo de reflexão bom e aí no item 2 Sócrates diz através de Platão a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto tem vertigens como se estivesse ébria porque ela se liga a coisas que são por sua natureza sujeitas a mudanças ao passo que quando contempla sua própria essência ela se volta para o que é puro eterno imortal e sendo da mesma natureza aí permanece ligada tanto tempo quanto possa então findam as suas perturbações porque ela está unida ao que é imutável e a esse estado de alma é o que se chama sabedoria é isso ele falou mas a gente sabe que teria que ter a longuíssimo prazo a alma vai chegar a esse estágio a longo prazo depois da fieira das encarnações como se costuma dizer a alma vai chegar nisso ela vai se unir o que há de melhor o que é puro o que é belo voltar ao seio de Abraão como diria o Cristo que é o nosso destino mas ele talvez estivesse com a visão até um pouco limitada para a época achando talvez que fosse a culto prazo mas a gente sabe hoje que o prazo é bem mais longo talvez ele estivesse falando dele mesmo pensando usando a ele mesmo como exemplo ele buscava exatamente ele com certeza ele estava muito mais próximo desse estágio do que a grande maioria então talvez pensando usando ele próprio como exemplo talvez fosse daí essa ideia de tanta proximidade do estágio que nós devemos atingir que é o estágio de sabedoria profunda de angelitude enfim cada crença cada doutrina tem uma nomenclatura para esse estado mas isso choca realmente Marta com a com a com a ideia da época ah com certeza do paganismo exato quantidade enorme de deuses de deuses antropomórficos com a vida semelhante em quase tudo a dos homens vivendo no monte olímpico com todos aqueles bons e e maus comportamentos dos homens né aí ele vem com isso que o homem tem que buscar a pureza tem que mandar o homem e paralelo a isso né os sofistas respaldando tudo isso é porque eles não querem perder não queriam perder o status exatamente né engraçado né a gente conversava aqui antes da gravação e em menos de três minutos nós falamos assim elencamos né um sem número de situações né que incomodam quando você busca a verdade quando você busca justamente essa sabedoria essa pureza né e nós elencamos em três minutos diversas situações da vida cotidiana né porque se a pessoa pensa que vai resolver o seu problema só na macro escala exato é redondamente enganada exato nós temos que resolver nosso problema de evolução moral é na micro escala é no dia a dia é segundo a segundo são as pequenas coisas que acontecem diariamente como eu digo é dentro do ônibus no supermercado é no trabalho é em casa é na rua é conversando com o porteiro do prédio conversando com o vendedor da loja é ali que nós temos que decidir a nossa história não vamos esperar o grande momento no qual vou demonstrar a minha sabedoria a minha pureza a minha angelitude isso não existe nós temos que mostrar no dia a dia o nosso comportamento nós temos que como disse o Cristo nós temos que ser puros não pode falar raca para o outro não pode fazer cara feia para o outro é a mesma coisa que dar um tiro fazer uma cara feia é a mesma coisa que dar um tiro é até porque quando você faz isso na verdade qual é o texto que está por trás disso é isso que a gente às vezes na hora de uma atitude intempestiva você não para para pensar porque a vida vai te levando de roldão mas qual é o texto que está por trás de você fazer uma carinha feia ainda que disfarçada ou você falar raca ou seja fulano está louco numa situação até de aparente loucura o que está por trás é que você se sente superior exatamente e que na verdade nenhum de nós é superior a ninguém então quando você faz isso não é que você vá arder na chama do inferno porque a impressão que tem na letra é que você se fizer isso vai arder nas chamas do inferno não é isso é apenas um convite a uma reflexão olha pensa bem se você acha que pode chamar louco desequilibrado ou ignorante ou quem sabe uma outra situação qualquer a um irmão seu quando na verdade se você estivesse no lugar dele você talvez fizesse aquilo ou pior e não gostaria de ser repreendido nem avaliado como louco ou ignorante então você demonstra o que? uma pseudo superioridade que ninguém ainda tem e aí a gente precisa lembrar mesmo de Sócrates que apesar de ser a maior sabedoria encarnada na época ele disse quando o oráculo de Delfos o chamou do homem mais sábio ele disse só sei que nada sei querendo dizer olha eu posso até ter bastante conhecimento e sabedoria mas em relação a tudo que eu preciso para atingir a pureza ainda falta tanto que eu prefiro dizer só sei que nada sei que essa é uma realidade né porque ele sabe muito ele sabia muito de que de todo conhecimento relativo a um planeta de expiações e provas que é apenas o segundo numa escala ou escada de 5 então numa escada de 5 você ter o número 2 de fato é pouco ou seja você não sabe quase nada então olha a consciência né olha a sabedoria desse homem né e a percepção que ele tinha tão clara né acerca da questão evolutiva né do progresso e do ponto a ser atingido é interessante né e ele então segue aqui dizendo agora a semelhança né desse preceito né desse item aqui da doutrina com a aquilo que a doutrina espírita fala assim ilude-se o homem que considera as coisas por baixo terra a terra sobre o ponto de vista material mas para apreciá-las com precisão é preciso vê-las do alto isto é do ponto de vista espiritual portanto o verdadeiro sábio deve de algum modo isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito é isso que o espiritismo ensina e ele se refere ao capítulo 2 no item 5 que vai falar bastante quando ele fala do ponto de vista e é interessante né porque isso bate com aquilo que a gente falava antes né quando a gente elencou né essa pureza a gente pode sintetizá-la como fazer as vontades do pai celestial né buscando a perfeição com vistas a buscar a perfeição né mas é como você falou né buscar a perfeição na verdade significa você ir desafiando né todas aquelas questões pontuais do dia a dia né e essas questões pontuais muitas vezes são verdadeiras pegadinhas para nós né e que puxam o nosso tapete se nós não estivermos realmente atentos e com esse objetivo de estar sempre raciocinando e racionalizando todas as coisas que acontecem conosco né então quando nós falávamos que existe um sinal ali perto de onde eu moro é é o fim de uma determinada avenida que vai dar numa praça né e essa praça tem uma bifurcação que vai e segue para vários lugares né e esse sinal ninguém para né são pouquíssimas as pessoas que param e todas as vezes que eu paro ali naquele sinal eu já percebi que eu preciso ficar bem no cantinho pra que eu não seja incomodada ou para que alguém não me empurre por trás com o outro carro porque as pessoas ficam profundamente incomodadas né da gente estar ali parado no sinal como se você estivesse fazendo algo errado na verdade você só está tentando fazer o correto então a gente precisa porque evidente nós ainda estamos construindo o nosso conhecimento e a nossa sabedoria nós não podemos pôr em risco a nossa evolução a nossa salvação a nossa vida futura por coisas tão pequenas como ele diz aqui com o terra a terra com as coisas de baixo imagina se a gente for cobrado na dimensão espiritual entre aspas esse cobrado é a nossa consciência que vai nos cobrar e a cobrança for relativa a uma vaga de estacionamento num shopping que você estacionou na vaga do deficiente quando você sabia que aquela vaga não era para você vou deixar até a vantagem a benesse parar o carro no estacionamento de um minuto a eternidade isso que as pessoas não dimensionam elas acham que só tem que se preocupar com a grande ocasião o grande momento não o grande momento é feito de vários pequenos é no dia a dia que conta claro não tem dúvida é de casa que conta aliás eu não sei exatamente em que livro mas existe um texto de Emmanuel que fala sobre isso eu acho que é num daqueles quatro aqueles quatro de Emmanuel caminho verde de vida pão nosso vinha de luz ou fonte viva é um desses quatro em que ele fala que as concessões que você faz você diz não mas é só essa concessão mas se você ao longo da tua vida se você for analisar se você abrir uma concessão para o errado ou para o erro quando você observar ao longo de 30 35 50 anos você terá feito inúmeras concessões e o somatório das micro concessões vão gerar o que? você cria em volta de você um ambiente tal e que só insufla você a continuar fazendo o errado exatamente agora se você tem a tendência a fazer o errado você está de olho naquela vaga de relacionamento você vai ter o amparo da espiritualidade você faz um esforço para não você já começa a criar em volta de você um apoio para nas próximas vezes nem passar pela sua cabeça a vontade de fazer é porque na verdade o que você fez foi o que? é como se fosse aquele dial antigo do rádio que você mexia para FM ou AM ou até da televisão que era sintonia fina que existia quando você não importa não importa mas a sintonia é fina mas ela traduz exatamente não é da minha época ela era o ajuste fino então quando a gente faz o esforço não é que a gente realize o correto mas quando a gente faz o esforço é como se você estivesse girando esse botão para a sintonia fina você entra sai de uma sintonia mais densa mais material e abre para uma sintonia mais fina onde quem está nessa sintonia mais fina os espíritos superiores que observam o nosso Antônio está se esforçando ele não é ainda mas ele está se esforçando para deixar de ser aquilo que ele era e aí eles vão dar um apoio vão ajudar claro é isso aí mas olha o Sérgio está dando até logo de novo não é possível bom então temos que ficar por aqui amanhã continuamos com o resumo da doutrina de só Crades e Platão então eu desejo a você Antônio a você Serginho uma boa noite e aos nossos amigos ouvintes uma boa noite e muita paz muita paz para todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora a erson s s s le a s s s A CIDADE NO BRASIL